Um monstro se formou nas águas do Pacífico, é um tufão, um furacão fase 5 Com ventos sustentados a mais de 215 a 250 km hora Um milhão de pessoas foram evacuadas Sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu, saudações inscritos e quem não é inscrito Eu também saúdo, sejam todos bem-vindos Bom, já não bastasse a pandemia, o Covid Já não bastasse os terremotos, os tsunamis, como o de ontem Já não basta os eventos climáticos, atmosféricos, como os furacões, as chuvas poderosas O granizo Já não basta os meteoros Já não basta o caos econômico, social e político Já não basta os rumores de guerra Já não basta a fome, as pestes e a miséria Estamos aí no quarto selo bíblico Eu, como cristão, gosto sempre de exaltar a Bíblia e a espiritualidade Que já tinha falado que isso aconteceria Vários eventos acontecendo de uma forma mútua Os oceanos aquecendo O campo magnético aí entrando em colapso Vários e vários e vários eventos Estranhos, sumidouros, rachaduras no solo, na terra Sumidouros, rachaduras estranhas Sem uma explicação lógica Tudo isso está acontecendo Um milhão de pessoas foram evacuadas por causa do furacão do tufão Gomi Que vai chegar amanhã nas Filipinas Mas ele já está causando danos Já está causando estragos São 21 horas e 52 minutos do dia 31 de outubro de 2020 Esse mês de outubro está pesado Principalmente do dia 20 para cá E olha que nem acabou o ano Ainda faltam dois meses Vamos para mais informações Essa hora da noite Sabadão eu estou colocando esse vídeo para vocês Não tem hora Até vídeo de madrugada E eu vou continuar postando Vamos lá, Facebook Para de palhaçada Para de engasgar Não tem hora Vamos lá Vamos lá Vem lá Ale Vamos lá. Essa é a chegada do furacão, do monstro, Tony. E olha que as anjas do Pacífico Oceano, foi falado científicamente que estão mais frias. Essa é a chegada do monstro, Tony. E olha que as anjas do Pacífico Oceano. E olha que as anjas do Pacífico Oceano. O Goni, categoria 5. Vamos para o G1. Mas antes, vamos ver o itinerário dele. Vamos ver a localização dele. Eu não tenho o itinerário dele. Eu não tenho a rota. Nesse momento, ele está bem em cima de uma ilha das Filipinas. Baian. Nesse momento, ele está bem aqui. Então, no dia 1º, amanhã, onde vai estar aí, dentro do território das Filipinas. Categoria 5. Sempre lembro do Dorian, porque o Dorian castigou a Bahamas dos Estados Unidos. Muita chama também no Brasil. E Cunha. Amanhã falarei disso. Sabendo também que Cunha ficou bastante afetado. Novamente. Novamente. Filipinas aguardam o feracão mais intenso desde 2013. O governo atirou um milhão de moradores de suas casas. O governo teme que pessoas retiradas de suas casas possam se infectar com Covid em centros de acolhida. Sim. Claro, precisa estar quietinha de casa, mantendo a quarentena. Tem que deixar suas casas por causa do feracão. Aí se ajunta no aglomerado. No aglomerado, cheio de pessoas ali acolhidas. E sim, é um alto risco de ser contaminado. E não está acontecendo nada no mundo. Esse tipo de coisa sempre aconteceu e tal. Tudo bem. Eu respeito. Respeito a opinião de cada um. Nós estamos vivendo um momento muito trágico, do meu ponto de vista. Estamos vivendo um momento pior do que a Segunda Guerra Mundial, do meu ponto de vista. Porque naquela época da guerra era só guerra. E acabou. Era só guerra. Agora não. Agora temos vários eventos mútuos. A pandemia e eventos climáticos, geológicos, tudo acontecendo. Meteoros caindo. Esse tipo de coisa não acontecia antes. São eventos mútuos. O governo filipino retirou um milhão de pessoas de suas casas na ilha de Luzon, a mais importante do país, por causa da proximidade de um furacão, que ele deverá chegar ao país amanhã, domingo dia 1º. A expectativa é que seja a tempestade mais violenta desde 2013, quando um furacão vitimou 6.300 pessoas. Nossa, muita gente, né? Presta bem atenção. Nossa, observem dessa frase aqui do G1. A expectativa é que seja a tempestade mais violenta desde 2013, quando um furacão vitimou, deixou vítimas fatais, mais de 6.300 pessoas nas Filipinas. Então, pode ser que esse furacão deixe vários falecidos. Porque ele é mais poderoso do que o que houve em 2013. É que eu disse, mares aquecendo, meus amigos, eu estou sempre falando, isso é chato, os oceanos aquecendo, os mares aquecendo, vão fortalecer cada vez mais os furacões, vão fortalecer os tornados, vão causar tornados em locais que não aconteciam, vão resultar em furacões em locais que não aconteciam. Isso está acontecendo aqui no Brasil. Toda hora chega um ciclônico tropical que atinge o sudeste, toda hora sempre está chegando aí um furacão na região sul, isso aí é devido ao aquecimento dos mares. Cerca de 20 furacões atingem as Filipinas por ano. É a mesma coisa no Oceano Atlântico Norte, que mais ou menos essa média, entre 12 a 20 furacões atingem os Estados Unidos, América Central, se formam ali nas águas do Caribe. Furacão e Covid ao mesmo tempo. Estamos em tempos difíceis por causa do Covid. E daí aparece um outro desastre, disse o senador Christopher Gould, um conselheiro do presidente Rodrigo Duterte. Será preciso tomar cuidado para que as pessoas retiradas de suas casas não se contaminem com o Covid nos centros onde foram hospedadas. Na capital Manila, mil pacientes de Covid que estão em tendas deverão se transferir para hotéis e hospitais. Meus amigos, eu comecei o canal, já fez dois anos que eu estou com esse canal. Quando eu comecei a falar desses eventos, eu já estava prevendo esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, não tem previsão de melhora. E, muito pelo contrário, infelizmente, devemos ter consciência de que a tendência é piorar. Eu vou deixar o link para vocês acessarem, tá? E devemos nos preparar espiritualmente, psicologicamente, tá? Eu não gosto de mentir, de falar que o mundo está maravilhoso e que não está. Se eu criar um canal e começar a falar abobrinha, e começar a levar falsa esperança, eu vou estar pecando, tá? Se eu começar a levar, a começar a falar coisas bonitas e dizer que não está acontecendo nada, e ignorar os fatos, eu vou estar cometendo um crime. O nome desse crime é omissão. É uma omissão de socorro. Ou melhor dizendo... É como que, se a pessoa estiver doente, eu enganar ela. Eu falar que ela está saudável, sendo que ela não está. E não dou remédio para a pessoa tomar. E a pessoa falece. É mais ou menos isso. A Terra está doente. Não sabemos o certo que está acontecendo. A Terra está sofrendo as consequências. Eu falo isso desde 2000 e... E do início, né? De 2000... Não, no finalzinho, né? De 2018. Eu venho sempre falando disso. O que nos resta é fazer orações e ir nos preparando para o pior. Porque a tendência é ficar cada vez mais grave a situação do planeta. Estamos nos extremos climáticos. Eventos geológicos estranhos. Tudo, tudo, tudo acontecendo. Forte abraço. Até mais. Até a próxima. Tchau.